O Vasco nessa temporada, muitos por empréstimo, o Vasco foi ao mercado em busca de empréstimos de oportunidades. A gente fez uma listinha aqui, o Júnior vai botar aí na tela para a gente os atletas que vieram. O Matheus Barbosa, o volante que veio do Atlético Goianiense, o Vitinho, meio emprestado pelo Corinthians, o Bruno Nazário, que foi emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, o Raniel, que estava no Santos e que, bom, passou por várias lesões, mas é um cara que a gente vai falar bastante do Raniel hoje, o Anderson Conceição, zagueiro, que veio do Cuiabá, o Isaac, meio emprestado pelo Grêmio, um jovem que tentou achar o seu espaço no Grêmio e não conseguiu, o goleirão Thiago Rodrigues, que veio do CSA, o equatoriano Luiz Cangá, zagueiro, o Everton, lateral, o Edmar, lateral, o Yuri Lara, volante, que já estreou ontem, e o Getúlio, atacante, uma galera nova aí no Vasco. Doze contratações, Gufão, mais que um time inteiro. Confesso que eu perdi a conta no Thiago Rodrigues, eu estava contando também. Vamos começar mandando essa bola lá para o Léo. Léo, toda essa renovação, quando um clube grande faz assim uma renovação de mais da metade do seu elenco, para pegar um campeonato tão difícil como a Série B, em busca de um renascimento, voltar à Série A, com um treinador que é identificado com o clube, mas que vai ter muito trabalho pela frente. Qual é a sua leitura sobre essas contratações todas do Vasco para a temporada? O Gufão, quem nos acompanha, eu acho importante nós lembrarmos que essa reformulação a qual passou o time para 2022, ela já havia acontecido em 2021, e o Vasco fez uma Série B até certo ponto ruim. Mais ali para o segundo terço da competição em diante, ele até vislumbrou um acesso após a chegada do Fernando Diniz, mas aí com alguns resultados frustrantes dentro de casa, acabou ficando fora da disputa. Mas se recordarmos, no ano passado, o Vasco havia contratado o Zé, revelado pelo Santos, que tinha uma passagem pelo Internacional, já foi embora, contratou o Léo Jabá, entre outros, o Morato, o próprio Nenê chegou em meio à disputa da Série B, enfim, o Vasco havia feito um mercado até certo ponto intenso, se comparássemos a época com outros times da Série B. É o que acontece agora. Eu acho que o grande problema do Vasco, ou o grande empecilho para um possível acesso, que ele seja impossível, é muito mais o extracampo do Vasco, é o aspecto político da instituição, o Vasco em si, ser talvez o seu principal adversário, é o Vasco dentro dele, a organização, o qual hoje atravessa o Vasco problemas políticos, muitas dívidas, o Salgado, um ano como presidente, tem uma formulação fora das quatro linhas, né, porque começou o ano passado, o Lisca, né, após a saída do Marcelo Cabo, e depois fechou o campeonato com o Fernando Diniz, o Pássaro era o diretor de futebol, já não está mais também, ou seja, indica que o clube, ele ainda não encontrou, nesse um ano aí com o Salgado, quais são as diretrizes, qual é o norte que o Vasco quer para subir para a Série A. Já para ser um pouco polêmico no início aí, se você me perguntar, se você nem me perguntou, mas eu vou te responder. Então fala. O Vasco não estaria no meu G4 ao final da Série B desse ano. O Léo Gomi disse que o Vasco não estará no G4, pessoal, o que vocês acham disso? Não, não estaria no meu G4. Não estaria no meu G4. Eu gostei bastante do que o Léo falou sobre o começo de temporada do Vasco no ano passado, algumas semelhanças em trazer muitas contratações, você pega o começo da Série B, muita gente estava colocando o Vasco como postulante ao acesso, mas acabou não acontecendo. E começou bem, né? Começou bem. Como o Léo falou, no último terço do campeonato até chegou a sonhar com uma vaga no G4, mas foi aí que caiu de vez o nível. O Vasco nas últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro não conseguiu nem ao menos uma vitória. Aquela sequência de jogos, principalmente os jogos em São Januário, que o time não conseguiu ganhar, não conseguiu vencer para sonhar com o acesso, e foi assim uma reta final de ano melancólica para o Vasco. Tanto que no nosso índice, no índice futsal, o Vasco acabou com pontuação de time rebaixado, foi o quarto pior time no índice futsal entre os 20 da Série B. Então o final de 2021 foi bem frustrante para o torcedor vascaíno, 2022 começa com uma grande renovação, perdeu várias peças, o Zeca, como o Léo falou, Leandro Castanho não está mais na equipe, Germain Cano, que era um dos principais símbolos desse Vasco nos últimos anos, também saiu, tem o Andrei também, que já não está mais no time. Contrata, embaciada, temos que ver se vai funcionar. Começo de Campeonato Carioca com uma vitória e um empate, a gente vai falar daqui a pouquinho mais do factual do que aconteceu nos últimos jogos. Ô Júnior, coloca para a gente, por favor, a provável escalação ideal para 2022 do Vasco, enquanto a gente dá uma olhada nessa escalação. Dedé, Gabriel, eu não sei se o Léo está conseguindo ver lá também, mas a gente fez um time aí do Vasco que seria o ideal para 2022, com as contratações e o que a gente pensa que pode funcionar, que é o Thiago Rodrigues, o Everton, o Cangal, o Conceição e o Riquelme, o Yuri Lara, que já estreou, o Juninho, o Gabriel Peck e o Nenê, que a gente ainda espera que seja aquele cara, mas o Nenê já... Ficar contando, esperando com o Nenê já fala muito do Vasco. Mas tem entregado. Tem entregado. A gente vai mostrar alguns números dele daqui a pouco. É verdade, o Mazvan trouxe os números legais dele ali. E o Nazário e o Raniel na frente. O Raniel que tem uma história muito legal que a gente pode até falar da história das assistências, né? Que ele está pagando por assistência 500 reais e já desembolsou mil reais aí no começo do ano. Pois é, prometeu no começo da temporada que todo mundo que desse um passe para gol para ele ia receber quinhentão. Então já pagou 500 na primeira rodada para o Bruno Nazário, pagou 500 agora para o Nenê. Se ele continuar nessa sequência aí, não sei se o salário vai dar para cobrir. Vai pedir aumento já. O Gufa, a gente montou essa escalação aí. O Mazvan estava falando muito da queda de rendimento do Vasco ano passado, que foi a segunda pior defesa do Vasco. E na nossa formação aí da linha de defesa são três novos jogadores. Três novos. E o goleiro também. E o goleiro, é. E o Riquelme, que é o que se mantém, é um jogador muito jovem. Aí uma promessa da base vascaína, inclusive fez uma boa Série B no ano passado, com vários dribles desconcertantes. Vou até pesquisar aqui a média de dribles dele no campeonato, que acho que foi uma das maiores entre todos os jogadores da Série B. Mas bem pontuado, Gabriel. Uma linha defensiva completamente reformulada. Foi difícil montar esse time do Vasco, né? Porque quando chegam 12 jogadores no time, você tem que ir fazendo suposições, ver os times que entraram nos primeiros jogos, para ver mais ou menos como pode ser a formação. Ainda pode mudar bastante coisa em relação a esse time que a gente colocou na tela, mas acho que está mais ou menos por aí. Eu achei que foi...